Olá, muito bom dia amigos! Segunda-feira, hoje dia 7 de junho de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição, nova semana começando. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a queda na produtividade do milho no estado do Mato Grosso. Atenção, pois nós também vamos abordar os impactos da reforma tributária para o setor do agronegócio. O projeto está sendo discutido no Senado, vamos ainda falar sobre as cotações de mercado, trazer as notícias do agro como um todo, tudo isso e muito mais a partir de agora. O AgroLink News conta com apoio de Singenta, empresa líder no mercado mundial e a Singenta está apresentando um novo produto ao mercado. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Dentre as principais manchetes, destaco que a negociação do Plano Safra pode durar todo mês de junho. O programa é a principal política de crédito pública para os agricultores. Na cadeia de proteína animal, a carne de frango está valorizada no mercado e as exportações brasileiras do produto in natura atingiram, em maio, o maior volume desde julho de 2018. Além disso, o Brasil tem a menor capacidade de armazenagem em fazendas. Cerca de 60% estão depositados em armazéns localizados no meio rural. Também há notícia no nosso portal que a produção de algodão em pluma para 3 milhões de toneladas no ciclo 19-20, um novo recorde para o setor. O embarque do algodão em pluma passou de 2 milhões de toneladas no ano passado. Na soja, a área destinada para o cultivo do grão deve crescer 3% no Mato Grosso. E a próxima safra deve superar os 10 milhões de hectares no estado. O estado do Mato Grosso, que é o principal produtor agrícola do Brasil. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br E nós começamos o programa de hoje falando sobre a produção de milho no estado do Mato Grosso. E a perspectiva não é positiva, já que a produtividade do grão será a menor em 4 anos. A Aline Merladete nos traz os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, o IMEA, reduziu ainda mais a produtividade da segunda safra de milho no estado do Mato Grosso. A nova estimativa da entidade é de um rendimento de quase 94 sacos por hectare. A menor em pelo menos 4 anos, segundo o levantamento da consultoria, a G-Resource. De acordo com os analistas de mercado, o recuo é de 7,5% em relação ao último relatório e 14% menor do que o registrado na última temporada. O IMEA divulgou que a baixa produtividade ocorreu porque o volume de chuvas em maio ficou abaixo da média dos últimos anos, o que comprometeu o desenvolvimento do cereal em algumas regiões do estado. Esse menor rendimento refletiu na queda da produção do cereal, ficando em 32 milhões de toneladas. Vale ressaltar que esse panorama se deu principalmente em razão dos atrasos na semeadura do milho nessa safra, uma vez que 45% das áreas foram semeadas fora da janela ideal. Reflexo dos atrasos na colheita de soja. Aline Berladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações, portanto, um alerta com relação à produção de milho no estado do Mato Grosso. E agora nós vamos falar sobre política agrícola. É que o Senado Federal está discutindo as mudanças na tributação brasileira e essas alterações podem impactar diretamente o setor do agronegócio. E para falarmos mais sobre esse tema, nós conversamos com a chefe de operação da Hoyt Bank, Caroline Souza. Eu começo a entrevista lhe perguntando como a reforma tributária vai impactar no agronegócio brasileiro caso seja aprovada do jeito em que ela está sendo discutida neste momento. O agronegócio terá aumento expressivo da carga tributária efetiva. Atualmente, o setor possui muitos incentivos fiscais, dentre eles isenções de ICMS, IPI não tributado, reduções da base de cálculo de ICMS nas saídas interestaduais, crédito presumido de PIS e COFINS, além de vários produtos com alíquota zero para estas contribuições, entre outros incentivos. A carga tributária atual varia de 1% a 10% e poderá, após a reforma, ser em média 25%, o que preocupa muito o setor. Sim, e a unificação de vários impostos em apenas 1, no caso o IBS, é positiva ou negativa para o agro? A unificação em si tende a ser positiva, no requisito de simplificação, porém, para o fator carga tributária ser recolhida é negativa, pois, atualmente, o agronegócio é um dos setores mais incentivados fiscalmente e a proposta visa acabar com benefícios fiscais, que hoje em dia permitem que o setor cresça, gere bastante empregos, equilibre a balança comercial, melhore os percentuais de participação no PIB brasileiro, entre outros fatores que o agro influencia. Agora, chefe, o texto atual que tramita no Senado tem mais impacto nos grandes ou pequenos produtores? Impacta ambos, mas eu acredito que o mais impactado ainda será o pequeno produtor, pois, atualmente, os produtores rurais pessoas físicas recolhem de maneira mais simples através do livro-caixa, ou seja, pagam sobre o lucro da operação, e com a reforma, passariam a recolher sobre o todo, ou seja, o fornecimento de bens e serviços, com a possibilidade de desconto de crédito sobre as compras, o que não ajuda em quase nada no impacto do aumento abusivo da carga tributária final. E é possível fazer uma perspectiva de aumento de custos para as produções a partir do que se discute em relação à reforma hoje proposta? Se a compra estiver sujeita ao IBS, este será somado ao preço final destinado ao comprador, logo, impacta sim diretamente nos custos de produção. Em resumo, sobre toda a cadeia, a alíquota estimada para fornecimento de bens e serviços, com a soma de todos os tributos, está na média de 25%. No entanto, existirá a possibilidade dos créditos sobre as aquisições, desde que a cadeia anterior tenha recolhido o IBS, respeitando assim a não-cumulatividade. Estima-se que os créditos dessas compras não vão resolver a situação, portanto, a carga tributária final possivelmente ainda ficará acima dos 20%. Sim, e quais pontos a senhora aponta que poderiam melhorar a tributação do agro? Com certeza, o que ajudaria o setor do agro seria alterar a proposta presente para manter os incentivos fiscais sobre operações relativas a aquisições de insumos, manter os incentivos sobre os alimentos da cesta básica, incentivar a pecuária de corte, os produtores leiteiros, os produtores também de cana-de-açúcar, assim como benefícios em geral para commodities. Isso com certeza ajudaria bastante o setor a continuar esse crescimento exponencial que vem apresentando. Esta entrevista com a chefe de operações da Reutbank, Caroline Souza, a gente volta a falar sobre a produção de milho agora no estado do Paraná, que começou a sua colheita da segunda safra. Os detalhes a gente confere na reportagem de Flávio Remy. Os produtores de milho no Paraná iniciaram a colheita da segunda safra 2020-2021. No entanto, a estiagem prejudicou e a previsão é de redução de 13,4% no volume em comparação ao ciclo anterior. A análise está no boletim de conjuntura agropecuária elaborado pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 29 de maio a 2 de junho. Edmar Gervásio, analista de milho no DERAL, explica que a previsão de redução na colheita se deve, sobretudo, à estiagem que atingiu o estado desde o ano passado. A previsão de colheita para a segunda safra de milho 2020-2021 é de 10,3 milhões de toneladas. Isso está representando uma redução de pouco mais de 13% quando a gente compara o volume da safra anterior 2019-2020, que foi de 11,9 milhões de toneladas. O que, de fato, essa produção menor é pelas chuvas irregulares que a gente teve no estado durante o desenvolvimento das plantas. Essa mesma situação de seca severa comprometeu também a qualidade do produto, destacou Edmar. As informações de campo apontam, nessa semana, que a gente tem em torno de 22% da área total de 2,5 milhões de hectares, com condições boas, ou seja, devem atingir o potencial produtivo esperado. Enquanto que a situação mediana é em torno de 46% da área e a área com condições ruins gira em torno de 32%. Edmar Gervásio conclui que a expectativa é que as chuvas ocorridas nos últimos dias aumentem a umidade e ajudem a estancar as perdas da produção. O informe completo pode ser conferido em www.agricultura.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy. Obrigado pelas informações e nesta segunda-feira o Senado também realiza uma audiência pública sobre alimentação saudável, além dos modelos de agricultura familiar sustentável. Mais detalhes na reportagem de Regina Pinheiro. A audiência pública é uma iniciativa do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Eles afirmam que a produção de alimentos para atender toda a população mundial, que em 2050 deve chegar a 10 bilhões de habitantes, é um grande desafio. De acordo com os senadores, é preciso encontrar uma solução que possa garantir à crescente população a alimentação saudável, sem riscos à saúde, o acesso à água e aos direitos básicos, sem destruir o planeta. Para Jacques Wagner, a audiência pública será um alerta. E ela é mais um alerta, uma conscientização para que cada um de nós, com suas famílias, na liberdade que cada um tem de escolha, que a gente sempre faça as opções mais naturais, mais orgânicas, as opções sempre mais saudáveis. Sem dúvida nenhuma, a pessoa é o que entra pela boca, aquilo que você se alimenta. E, portanto, eu acho fundamental fazer esse debate com figuras da sociedade civil que vão nos conscientizar, nos orientar sobre a alimentação saudável. O debate faz parte do Junho Verde, campanha anual do Senado criada para esclarecer a população sobre a necessidade de se preservar os recursos naturais. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja saca de 60 quilos, a principal commodity brasileira, abre esta semana, sendo vendida a R$ 167,00 em Rio Verde e Goiás, R$ 167,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo. Já no Passo Fundo, maior cotação no Rio Grande do Sul, R$ 169,00. Mesmo indicador registrado em Cascavel, no estado do Paraná. Já em Balsas, no Maranhão, a soja abre esta segunda-feira, abre esta semana, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 159,00. Com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um ótimo dia, uma excelente semana e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!